Gatinha Lorena começando a trocar uma das nossas torneiras. Ah, nada errado. E que essa aqui foi tão bem instalada que até a minha mão que é pequena, ficava difícil de abrir a torneira. Sem tomar banho. Essa aqui é a torneira nova. Seria sido mais fácil fechar o registro, querida. Querida, mas não tem a mesma graça. Agora eu já tô meio banho. Então, mamãe, o que você acha que eu resolvi te filmar? Não, mãe. Ah, amor. Ah, como você tem graça. Eu sou sem graça ou você que faz coisa engraçada, amor? Ah. 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 Dica do dia. Quando seu namorado falar do nada que vai te filmar, presta atenção pra ver o que tem de errado nisso. Trocou a torneira, querida? Tô trocando. Ah. Apesar do banho, o importante é que agora a gente tem uma torneira. Ó. E já tá pronta pra quando a gente poder instalar a máquina de lavar. Eu tomei um banho. Agora tem espaço pra mão atrás. E agora tem espaço pra mão. Isso aqui era a torneira antiga. Não sei se a gente vai aproveitar pra usar em algum lugar, provavelmente. E é assim que se troca uma torneira. Mas antes, crianças aprendam. Vocês devem fechar o registro. Pra não tomar esse banho que eu tomei. Não sei se a gente vai ver. Não sei se a gente vai ver.